Pô, e assim, com todo respeito também, irmão, o Tite foi criticado lá, né? Peraí. O... o... o Evo Morales... É... repudiou a declaração do Tite sobre altitude na Bolívia, tá ligado? É... e aí, tipo assim... O Tite falou que era desumano jogar em uma altitude de 3.600 metros, tá ligado? E aí o Evo Morales meteu aqui, né? Repudiamos que Tite, técnico do Brasil, diga que é desumano jogar futebol em um lugar onde vivem milhões de pessoas. A grandeza se reconhece nas palavras. Por isso lembramos do maior, Diego Armando Maradona, que disse... Você tem que jogar onde você nasceu, irmãos. Publicou o Evo Morales nas redes sociais. Tô falando, tô bebendo água. Irmão, é... é desumano. Só apenas... Porque uma coisa é você nascer e viver no lugar, né? Ninguém nasce na Bolívia jogando futebol o dia inteiro. Então, comparação descabida. As pessoas moram na altitude, beleza, irmão, tá ligado? É o famoso doping geográfico, tá ligado? Eu já falei essa porra aqui. Porra, é cientificamente comprovado que jogadores que estão acostumados se dão melhor? Sim. É igual quando os Estados Unidos levou um jogo com a Jamaica lá pra neve, mano. É esculacho, porra. É esculacho pra caralho, porra. Tá ligado? É esculacho, porra. Eu, hein? Tá ligado? Tá ligado? Obrigado.